PCP Alpha, calibre 5.5, modelo laminate, além de ser uma obra de arte, olha a precisão incrível dessa carabina. E rapaziada e moçada do canal, a Baiten trouxe essa máquina, que já é uma carabina fantástica e ainda vem nessa coronha linda, cara, alfa laminate, olha o chumbinho que eu vou usar, tá bom? Agora essa imagem vai diminuir, vocês já estão vendo a imagem da parde, cara, imagem incrível, vou tirar o bloco de monotiro, tá bom? E já vou lhe meter a cipuada no magazine. O magazine dela tem capacidade para 10 disparos numerados, então é o seguinte, meu jovem, eu agrupei ela a exatamente 10 metros, vamos ver se a 22 da mesma coisa. Pegou lá embaixo, pior que sempre a gente tem a variaçãozinha, mirei foi aqui, não foi? Foi. Eita, meu Deus do céu, ô! Que tal? Que maravilha! Ó, eu mudei, tá dando um pouquinho para baixo, eu vou fazer o que? Eu vou só ver se eu desço um pouquinho que eu quero que ela acerte. Pronto. Eu quero que ela deia precisamente onde eu estou mirando, tá bom? Bora ver naquela imagenzinha, naquele negocinho ali, ó, o negócio está em falso, deixa eu só deixar ali todo balanceadinho aqui, pronto. Deixa eu baixar um pouquinho, eu quero lá naquela manchinha, vem ali, ó. Ui, foi quase em cima, bora ver se eu consigo acertar em cima. Percebeu? Só um pouquinho para o lado. Eu quero deixar um em cima do outro, um dentro do outro, mas bem no meio. Aí, ainda foi um pouquinho para o lado. Eu quero em cima, eu quero em cima. Aí, eu estou puxando é para o outro lado, acho que eu estou puxando é para o outro lado. Deixa eu ver. Estou sabendo regular a marloneta. Bora ver. Eu quero um tiro bem no meio. Meu amigo, agora ela está aonde eu queria. Agora, vamos baixar um pouquinho mais. Ali está 20 metros, está bom? Está 2 metros, está o coqueiro ali. A distância é mais ou menos 2 metros. Deixa eu ver quanto chumbinho tem, porque ela dá para ver. Acabou, tirei o magazine, vem com outro magazine, dois magazines. Isso é muito bacana. Vamos dar 10 disparos. Vamos lá, ali. Cara, precisamente no meio, viu lá? Na cabeça. Estão vendo isso? Percebeu que mexeu porque eu tirei do apoio. Caramba. É assim, eu digo para a galera. Se vocês estão querendo uma carabina para vocês, dizer assim, rapaz, eu acho que eu sou bom de disparo. Você pode pegar essa sem medo de ser feliz. Aqui no Benlí é uma avenaria que agora eu vou exagerar. Tal que ali acho que é uns 60, dá uns 70 metros. Entendeu? Ah, ô, 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 imagem. Vamos ver só se vai cair muito o chumbinho. Pegou lá embaixo. Ave Maria. Vou fazer o seguinte. Viu o que ele está pegando embaixo? Eu vou regular a luneta. Ó Pegou todo mundo aqui, viu? Tiago, mas tu fez foi baixar a luneta Mas lá Aqui eu faço é subir Vocês veem aqui abaixando, mas é o contrário Ó Vamos mirar ali Um Dois Surreal isso aqui, três Quatro Passou um pouquinho em cima, cinco Cara, seis Sete Rapaz Ó, deixa eu ver aquele coco bem ali Acabou? Acabou Vamos botar outro magazine que nós vamos Gente, detalhe Ela está secando Eu estou atirando aqui Ela está secando Cadê aquele coquinho? Foi demais Aqui é ao vivo Não vou mexer na Editar nada não, ó Lá no coquinho Só desconecta aí Vai tremer a imagem Mas nós vamos mandar a imagem Balançada Só puxa a pirídia Puxou a pirídia Bora aqui Ó Tivei a trava de segurança, tá bom? Desligar a parte aqui Opa Tô com o véio De abertada Os primeiros disparos que eu fiz Foi isso aqui Ó Dá exatamente Isso aqui dá 20 metros Olha isso Vocês viram na parte Meio, meio, meio Aqui eu dei uma balançada Porque eu balancei Ó aqui, ó Como é que está Viu? Viu? Ó isso aqui Miolo Os agrupamentos Dali para lá Dá mais de dois metros Eu tenho um metro e oitenta e seis Então dá mais de dois metros Só para vocês terem ideia Aumentou só dois metros Papá Agora bora aqui Bora aqui Porque assim A galera Quando eu falo para vocês De precisão de carabina A galera não tem noção Tiago, mas isso aqui é só sessenta metros Ali Se der muito É sessenta e seis Sessenta e sete Porque minha pista aqui Ela está no pé de coco Dá oitenta e nove Se eu não me engano Aí nós vem Ó Alvenaria, cara Alvenaria Foi todo mundo em cima Tá, tá Vocês viram O nível de precisão E o coco Foi esse aqui, ó Que ele estava aqui Olha Aonde Pegou No coco Eu mirei No meio Foi no meio Do coco Então, meu jovem É o seguinte O que é que eu vou falar De uma carabina dessa Força Tem Beleza É uma das mais bonitas Que eu já peguei Essas coronhas laminadas É incrível O pessoal diz Tiago, tu não vai fazer vídeo Agrupando Acertando com a Alfa-laminete Porque eu queria saber Se ela é boa Eu tenho até vergonha De fazer um teste De precisão Com a carabina dessa Porque quem vê Pensa Que eu sou bom Eu não sou tão bom, cara É a carabina É claro Uma luneta fantástica Tô aqui com a da West Hunter Um chumbinho Louco Tá bom Que é aquele da Snow Peak Muito bom aquele chumbinho É claro que eu tenho Tem É claro que se eu botar A carabina sozinha A carabina não acerta Mas, cara Pelo amor de Deus Se você Tá querendo Uma máquina Em precisão Pode pegar Essa criança da Nova Vista Que você não vai se arrepender Essa aqui é a famosa carabina Pro cara que é ruim Você que é ruim De tiro Pode pegar Que você vai ser bom Quem gostou Já sabe Senta o dedão no like Beijão na bunda Até o próximo É nóis